MÚSICA Cabeça boa pra jogar, hein, pessoal? Não precisa nem dizer a importância do jogo A gente sabe de tudo isso E a gente tá preparado, velho A gente vai correr pra caralho um pelo outro Um se matando pelo outro Porque quando a gente faz isso, pra ganhar da gente é foda Pra ganhar da gente é foda Então, velho, dá mais Dá um pouco mais um pelo outro Vamos buscar a nossa classificação, que a gente merece A gente trabalhou pra caralho por isso E esse momento tem que ser nosso E acredita até o final Mentalmente forte, sabendo que a gente vai sofrer pra caralho Durante o jogo, mas a gente vai ser feliz A gente vai sair daqui feliz Uma fala, Vinheta, pra o seguinte A gente tá fazendo história E tá num campeonato desse nível Na nossa cidade Representando uma puta de uma bandeira Só que o seguinte Hoje a gente determina Se o livro da gente fecha Ou se a gente deixa ele aberto Pra gente continuar mais um capítulo Uta, Vinheta, Vinheta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Primeiro gol, o Rafa brigou pela bola e me achou ali no pênalti e eu só tive o trabalho de deslocar do goleiro e empurrar. O segundo, a gente marcando o goleiro linha, tivemos algumas oportunidades de estar por cima, inclusive eu chutei uma para fora, mas aí a segunda foi feliz para decretar o placar e a gente está classificado para essas quartas. A gente sabe que a torcida do Sport é uma torcida fanática, então a gente espera que nos próximos jogos ela esteja aqui com a gente para nos apoiar, que vai ser mais outro jogo difícil. A gente espera mais dois grandes duelos, como vencendo todos os duelos do brasileiro, muito equilibrado a competição e a gente espera fazer bons jogos e se Deus quiser ir para uma semifinal. Primeiramente agradecer, agradecer a Deus, agradecer a torcida que compareceu ao Geraldão, lotou o ginásio. feliz demais por ter classificado, a gente estava precisando essa vitória, batalhou muito, trabalhou muito a semana, bem trabalhando desde o começo do ano também, procurando esses objetivos e graças a Deus está sendo concluído. Obrigado. 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 Obrigado.